Música Agora saímos no outro lugarzinho, gente Tá vendo, nós saímos do lado de lá, né? Agora vamos dar uma caminhadinha até a Millennium Bridge Música 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 Eu estou trabalhando Ah, já que vamos... É só pra visitar, né? Não perdem uma missa de domingo. Olha a Catedral de Saltwork, não sei se é cinco dias, mas temos um jaguar aí. Pelo jeito deve ser pago, pela dificuldade de entrar, né? Você não trabalha muito forte. Mil anos de história, Catedral de Saltwork. Saltwork. Aqui temos a planta da igreja. Já é enorme o projeto. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui. Esse aqui é um pub bem conhecido. Vamos dar uma olhadinha aqui. 50 ali, fish and chips. Vamos ver aqui. Vamos lá. 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 Valeu. A ver se vai ficar com certeza A gente já fez Bom, terra, né? Amém. E aí galera, beleza? Estamos aqui na beira do Tamiza, passeando, agora vamos em direção a Millennium Bridge. Na frente temos a Millennium Bridge, lá temos a Catedral de St. Peter. Pede bem a direita lá é o Sky Garden. É, isso aí tem visitação, né? É, isso aí é o Sky Garden. Por que nós visitamos aquela vez? Lembra desse museu aí? Isso aí é o museu? Isso aí é o museu. Já visitamos inclusive. Lembra já ou não lembra? Não lembra daqui nós estamos com esse museu aí? E aí, agora vamos... Vamos subir a Pantem Milenium Bridge, vamos atravessar a... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL